Foi que me disseram que você estava naquele apartamento com ela. Tá bom, chega. Eu vou falar. Eu não tenho um caso com sua vizinha. Pronto, tá satisfeita? Não era isso que você queria ouvir? Então, poxa, eu não sei por que você não acredita em mim. Além do mais, você deixa a vizinha botar coisa na tua cabeça. Então me explica o que você estava fazendo naquele apartamento. Fui te procurar. A vizinha respondeu com aquela cara de safada dela. Ela não está aqui não. Pode entrar. Ela me puxou pra dentro, trancou a porta, tirou roupa e ficou peladona na minha frente. Com aquele corpão sarado dela. Calma. Senta aí. Você não queria ouvir? Então, foi o que aconteceu. Te dei uma trepadinha ali, mas foi coisa rápida. Teve a menor importância pra mim. Agora, aquela vadia fala lá que tem um caso comigo. Mas eu só tenho um caso com você, meu amor. É você que eu amo. Eu não sei o que eu quero. Udite mim. Hoje em dia.